Música Espírito Santo vem, Espírito Santo vem Cai em mim, cai em ti, cai em todos nós Espírito Santo vem, Espírito Santo vem Cai em mim, cai em ti, cai em todos nós Olá povo lindo de Deus, eu sou a Juliana de Paula, missionária da comunidade Canção Nova Estamos aqui para mais um programa Maria está conosco Pois é, eu sou Alexandre Santos, também missionário da comunidade Canção Nova E no último programa a gente falou sobre Nossa Senhora que é cheia do Espírito Santo, né Ju? E hoje a gente vai falar e vai meditar e rezar e aprender com Nossa Senhora Que a visita dela nos traz o Espírito Santo também, né? Ela transborda o Espírito Santo para nós Isso mesmo, nós vamos rezar com Nossa Senhora pedindo a ela essa graça De estarmos a serviço, né? Quando nos enchemos do Espírito Santo precisamos transbordar e servir É isso mesmo, é um fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos tira de nós mesmos, né? Nos faz sair da nossa zona de conforto, da nossa acomodação para estar a serviço dos outros Então vamos pegar a nossa palavra Abrindo em Lucas 1 Versículo 39 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa Dirigindo-se a uma cidade de Judá Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou de alegria em seu ventre Isabel ficou repleta do Espírito Santo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A distância lá de Nazaré, onde Nossa Senhora morava Até Aincarim, que é onde Isabel e Zacarias tinham as suas casas Uma casa bem na cidade e outra nas montanhas Era de aproximadamente 150 quilômetros Então daí a pressa de Nossa Senhora, né? Naquela época, com aquelas condições Eram dias de viagem Então Nossa Senhora se apressa Se apressa em sair de si, em servir Justamente porque a prima dela, Isabel, já era idosa Já estava no sexto mês de gravidez A barriga já devia estar bem grande E verdadeiramente ia precisar de ajuda E Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo Logo depois da anunciação do anjo Ela sai de si, né? Ela recebeu o chamado para ser a mãe de Jesus A mãe do Salvador Mas o Espírito Santo a move para sair de si Para se pôr a serviço Isso mesmo Isabel estava ali na montanha, né? Meio que com medo Tinha ido para ali para se esconder Estava sair da vista das pessoas Ela já é idosa, grávida, né? E quando Nossa Senhora chegou ali na casa dela Que a saudou Tanto Isabel como João Batista Ficaram cheios do Espírito Santo E todo aquele medo que existia aí No coração dela Na mente dela Foi embora Assim aconteceu após a ascensão de Jesus Quando Nossa Senhora Junto com os apóstolos, né? Eles estavam ali no Pentecostes Onde o Pentecostes aconteceu Eles também estavam com medo E Nossa Senhora estava ali com eles Então a gente vê Nossa Senhora Se pondo a serviço A serviço de Isabel E quando chega na casa de Santa Isabel Isabel fica cheia do Espírito Santo João Batista também E assim os apóstolos também Que estavam ali amedrontados O nosso mestre tinha ido embora E agora o que a gente faz E Nossa Senhora estava ali também a serviço Porque ela tinha acolhido os filhos Os filhos que estavam ali No caso os apóstolos E ali ele estava a serviço também Daqueles Porque onde Nossa Senhora está O Espírito Santo também está E é legal notar que no capítulo 1 Dos apóstolos Um pouco antes do dia de Pentecostes Diz que os espíritos estavam reunidos Com medo, como você falou E o autor faz questão de frisar A mãe de Jesus estava com eles Então a Virgem Maria Que lá ao anjo respondeu Eis aqui a serva do Senhor Ela tem esse coração de serva E ela além de ser serva de Deus Ela se torna Por graça do Espírito Santo Por vontade de Deus Serva também e mãe De todos nós De toda a humanidade Dos filhos de Deus Então Nossa Senhora Ela nos ensina o serviço Ela nos ensina também A se colocar à disposição dos outros Porque quando a gente faz isso O Espírito Santo que está em nós Transborda também E no livro do Monsenhor Jonas Maria, Mulher do Gênesis Ao Apocalipse O Monsenhor Jonas nos orienta justamente A exemplo de Nossa Senhora Aprender com ela A nos colocar a serviço Eu vou ler um trechinho para vocês Que diz assim Sei que é ousadia Mas hoje Deus nos identifica como Maria O que ela foi para o mundo Deus quer que sejamos agora Para o nosso povo Devemos trazer a eles o Espírito Santo Maria concebeu através do poder do Espírito Santo E estava repleta dele Porque era humilde A principal característica do humilde É ser esvaziado Então como Nossa Senhora Nós somos convidados O Monsenhor Jonas nos dá essa dica De assim como ela Ser esse servo E para ser servo Tem que ser humilde Tem que se esvaziar Porque quando a gente se esvazia A gente se enche justamente daquilo que nós precisamos Que é do Espírito Santo Então vamos nos esvaziarmos Nos encher do Espírito Clamando a graça de Deus E dessa forma Nós nos colocaremos a serviço Transbordaremos essa graça de Deus Vamos pedir Vem Espírito Santo Nos ensina A nos esvaziarmos totalmente de nós mesmos Assim como Nossa Senhora Pensando sempre no outro Indo em busca do outro Se colocando a serviço Ela que era A cheia do Espírito Santo Ela que estava cheia Repleta A esposa do Espírito Santo Transbordou essa graça Porque o coração dela Estava cheio dessa graça Nós precisamos ter O nosso coração cheios Como tem dito Nosso querido Padre Jonas Monsenhor Jonas Abib Precisamos ser Mister Pentecostes Aonde Mister Pentecostes Aonde formos Transbordar essa graça de Deus E acredito que os apóstolos Aprenderam com ela Porque justamente Depois do Pentecostes Se antes eles estavam com medo Dos judeus Com medo da perseguição A partir daquele dia O Espírito Santo Fez deles Homens destemidos Que pregam o Evangelho Estão dispostos A tudo A dar a própria vida Para pregar o Evangelho Para levar o nome de Jesus Cristo Para transbordar O Espírito Santo Então vamos pedir Senhor Esvazia-me Retira de mim Toda autossuficiência O confiar só em mim mesmo Toda presunção Todo sentimento De que sou o maior Poderoso Que eu é que realizo Eu é que faço Sou o melhor O mais Eficiente Aquele que sempre dá jeito em tudo Sem minhas coisas não caminha Retira Senhor Eu quero ser realmente humilde Eu quero me esvaziar De mim mesmo Vem Espírito Santo Enche-me de Ti Enche-me da Tua força Enche-me Espírito Santo Da Tua sabedoria Enche-me dos Teus dons Enche-me Espírito Santo Dos dons espirituais de serviço Mas acorda em mim também Espírito Santo Os dons de santificação Que eu possa ser uma mulher Que eu possa ser um homem Peça isso Cheio da graça Cheio dos dons Eu quero Vem Espírito Santo de Deus Sobre nós agora Eu clamo por cada um dos meus irmãos Que nesse momento Estão nos acompanhando Nesse programa Eu clamo Espírito Santo Poção dobrada Da Tua força Do Teu poder Sobre aqueles que estão desanimados Sobre aqueles que se sentem fracos E sobre aqueles que se sentem autossuficientes Cheios Até mesmo de si mesmos E não conseguem enxergar A grandeza Que é se colocar a serviço Que é se esvaziar de si mesmo E se encher da Tua graça Vem Espírito Santo Sobre todos aqueles que necessitam Da Tua força Da Tua graça Clamamos Vem Espírito Santo de Deus Pela intercessão Da bem-aventurada A Rainha dos Céus Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Cá em mim Cá em ti Cá em todos nós Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Cá em mim Cá em mim Cá em ti Cá em todos nós Sim Senhor Sim Senhor E nós sem perder tempo Queremos já Colocar as nossas mãos a postos E pedir um novo Pentecoste Pedir a graça do batismo Do Espírito Santo Sem Jesus A renovação do nosso batismo sacramental A renovação de todos os dons que lá recebemos Dons de serviço, dons de santificação Vem Espírito Santo Pedimos Senhor Sobre todos que assistem Sobre a equipe aqui que nos ajuda O batismo no Espírito Santo Um novo Pentecoste Sobre o mundo Nós precisamos Senhor Do teu Espírito Pedimos Espírito Santo Também sobre todo o Brasil Sobre tudo aquilo que Nós vivemos no dia de hoje Todas as lutas que nós estamos travando Clamamos Espírito Santo Porção dobrada Da tua força Da tua graça Para aqueles que estão desanimados Para aqueles que estão perdidos Que lançam olhares desesperados Para aqueles que estão com medo Amedrontados Diante de tudo aquilo que Escuta De tudo aquilo que vê Eu te peço Espírito Santo Por todos os filhos e filhas Que nesse momento se encontram Escondidos Escondidos no seu medo Escondidos na ansiedade Escondidos até mesmo Na preocupação De como será No dia de amanhã O que é que eu vou fazer O que é que eu vou comer O que é que eu vou vestir Vem Espírito Santo de Deus Retira-nos Retira-nos Espírito Santo Desses lugares Onde nós nos escondemos Lugares que tem nome Espírito Santo O orgulho O medo A ansiedade O egoísmo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Nos retira desses lugares Dessas más inclinações Por isso nós clamamos Poção dobrada Espírito Santo Da tua força Pedimos Ó Virgem Maria Fica conosco Nós clamamos Maria A tua visita Agora Sobre todos aqueles Que estão perdidos Que estão com medo Assim como Isabel Assim como Isabel Estava com medo Assim como os apóstolos Estavam com medo Amedrontados Eu te peço Nossa Senhora Visita-nos Porque onde estás Maria Onde tu estás O Espírito Santo Se sente atraído Para estar também É por isso que nós pedimos A tua presença Maria Agora Nesse momento Na vida de cada um Que nos acompanha Naqueles que estão conosco Nos ouvindo Nos assistindo Na sua casa No seu trabalho Nós pedimos Vem Espírito Santo Pela intercessão Da bem-aventurada Rainha do céu Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Contemplar essa presença de Nossa Senhora No meio de nós Que transforma tudo ao nosso redor